E aí seja muito bem vindo ao canal com certeza você já deve ter ouvido que a Rede Globo vai falir e se nós pudéssemos entrar na página da Rede Globo baixar as suas demonstrações financeiras na sua página de relação com investidores e por meio delas verificar algumas informações talvez até jogar tudo para o Excel e fazer algumas conclusões sobre a situação financeira da Rede Globo de comunicações pois é isso que vamos fazer nesse vídeo mas antes deixa eu fazer algumas considerações o grupo Globo ou Globo Comunicação e participações S.A. é o maior grupo de mídia do Brasil é uma sociedade por ações de capital fechado ou seja não tem ações negociadas na B3 logo as suas informações não são abertas ao público com tanto detalhe como as empresas listadas em bolsa tem posição relevante nos segmentos de televisão aberta TV por assinatura segmento musical negócios de conteúdo digital e distribuição de conteúdo multiplataforma atua por as suas diferentes frentes de negócio e as demonstrações financeiras são auditadas pela Big 4 Ernst Anh coletando as informações dos balanços e demonstrações da Rede Globo é possível verificar que a companhia obtém receita por meio da veiculação de publicidade na TV aberta TV fechada publicidade digital programação e conteúdo televisão por assinatura pay-per-view ou vídeo on-demand sublicenciamento de conteúdo e serviços essa é a maneira com que a Rede Globo ganha dinheiro porém o nível de detalhamento das demonstrações financeiras não evidencia qual a porcentagem de cada uma dessas frentes de negócio na receita da companhia analisando aqui os 10 anos em valores nominais sem correção pela inflação é possível perceber que o ano de maior faturamento da Rede Globo foi o ano de 2014 na última década o faturamento da Rede Globo não baixou de 10 bilhões de reais ao analisar a última linha da DRE o lucro líquido do exercício é possível verificar que esse lucro vem em queda desde 2015 alcançando o seu menor patamar no ano de 2020 correspondendo a 167 milhões de reais frente a uma receita de 12 bilhões de reais nas notas explicativas a companhia justifica que o cenário de paralisação de diversos eventos esportivos alteração de calendário a parada no campeonato brasileiro de futebol os segmentos de música que foram impactados cancelando os shows ao vivo tudo isso afetou a operação da companhia inclusive instalou um comitê de crise que realiza reuniões frequentes para tratar de assuntos como gestão de caixa medidas de eficiência de custo e um processo de renegociação que inclui a revisão dos contratos em aberto a Rede Globo justifica essa queda nos lucros de 2020 em virtude deste ano ter sido desafiador para o mundo inteiro essa gestão de caixa comentada nas notas explicativas é possível ser verificada no balanço custo patrimonial da companhia os recursos que ela tem em caixa e aplicados em títulos e valores imobiliários conseguem pagar todas as suas dívidas de curto prazo que a coloca numa saúde financeira saudável e aqui a gente analisa o consolidado visto que a companhia possui investimentos em controladas e coligadas e a posição consolidada demonstra todos os negócios juntos e as suas respectivas participações porém a nota explicativa não detalha quais são essas participações e se limita a dizer que são contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial o reconhecimento das receitas da Rede Globo ocorre em função de diferentes fatos geradores relacionados a cada tipo de receita na publicidade equivale a transmissão ou exibição na publicidade digital a exibição programação e conteúdo ao longo do período que o conteúdo é disponibilizado no sub licenciamento de conteúdo a medida que o conteúdo é disponibilizado e nos serviços a medida que o serviço é prestado como a empresa não detalha nas notas explicativas o quanto que cada tipo de receita participa do faturamento total da companhia vamos dar uma olhada nos preços cobrados de acordo com informações da própria Globo disponíveis na área de negócios do período de maio a junho de 2021 uma propaganda de 30 segundos no intervalo do jornal nacional ou das novelas de segunda a sexta equivale a 850 mil reais para ser vinculada do período de 1º de maio a 30 de junho de 2021 voltando a analisar o balanço patrimonial consolidado do ano de 2020 sempre lembrando que aqui os números são expressos em milhares de reais é possível perceber que o somatório do caixa equivalente caixa mais títulos de valores mobiliários no curto prazo são equivalentes a 13 bilhões de reais já o somatório do passivo circulante não circulante ou seja o que ela deve para terceiros soma 10,6 bilhões de reais o percentual de capital próprio na estrutura de capital da Globo é de 60% chama atenção também a conta de imposto de renda e contribuição social diferido que está na casa de um bilhão de reais já quando vamos para a demonstração de resultado as principais variações são percebidas nas contas de ganho na venda de mobilizado que sai de um saldo negativo em 2019 para positivo em 2020 e outras receitas operacionais que apresentam saldo positivo em 2020 a principal conta que afeta o lucro da companhia são as despesas financeiras que a nota explicativa não apresenta tantas informações sobre o que compõe esse saldo limitando-se a dizer que a conta registra ganhos e perdas mudanças cambiais ou atualização de ativos e passivos com base em índices com base nas informações disponíveis e na limitação de informações nas notas explicativas é possível verificar que a companhia vem apresentando uma queda nos seus lucros porém a estrutura financeira é saudável ela tem caixa para cumprir com as suas obrigações um fator importante que vale ressaltar é a renovação de sua concessão que deve acontecer no ano de 2022 muito se especula que o governo o governo federal não irá renovar a concessão da Globo mas a diretoria da companhia parece confiante nessa renovação eu não acho não acho não acho possível caçar a TV Globo pela penetração que ela tem pelo respeito que as pessoas têm pela TV Globo pelo serviço que ela prestou ao Brasil quem tentasse caçar a TV Globo na realidade estaria jogando para perder porque o valor que o entretenimento e a informação a informação especialmente a informação tem para o público é inestimável e seria um desastre E aí o que você acha dessa história toda você acha que a informação da Globo é inestimável que ela presta um grande serviço para a sociedade deixe aí nos seus comentários que aqui no canal que a gente faz é analisar as demonstrações financeiras se você gostaria de fazer um novo vídeo comparando com outras emissoras e os impactos que elas vem sofrendo deixe nos comentários por aqui eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo abraço